Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo? Alerta! Alerta de quadro novo no canal, como é que vocês estão rapaziada? Novo quadro, pensando em vários de vocês, tá? Quadro cornetada ou coerência, coerência ou cornetada, que a gente vai debater os assuntos mais comentados pela torcida do Atlético em relação aos mais diversos jogadores, às mais diversas situações, aos mais diversos personagens, e vai ver se a torcida do Atlético é corneta mesmo, ela pega no pé mesmo, ou se a torcida do Atlético é sensata, ela é coerente, sabe? E o primeiro personagem desse nosso quadro vai ser um cara que... Eu vou fazer suspense, mas sei que vocês já sabem de quem a gente vai falar. Um cara que gerou uma polêmica muito grande, uma novela muito grande para a contratação desse senhorzinho entre Bragantino, Atlético Tucumã e Atlético, acabou chegando ao Atlético, a torcida teve uma expectativa muito grande para a chegada dele, e parece que com essa melhora do time após a chegada do Filipão, ele também tomou de assalto ali a vaga titular. Hoje, se pensam num ponta esquerda do clube atlético paranaense, pensam no argentino Tommy Coedio. Então deixa like, se inscreve no canal que a gente vai debater se o Coedio é fominha ou não. Mandar um abraço, obviamente, para os nossos patrocinadores, United Gym, Evolução Pisos e KTO. Lembra de usar o código 3 pontos lá na KTO, rapaziada. Seguinte, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita em relação a essa história do Coedio ser fominha ou não é... cara, faz algum sentido isso? Por quê? Vou apresentar alguns pontos aqui. Eu acho que o primeiro deles a ser apresentado é... Cara, o lado esquerdo do Atlético é o lado mais coletivo, né? É o lado que você tem Christian, é o lado que você tem Abner, é o lado que o Terence encosta, é o lado que, porra, o Nico chega ali várias vezes, o Hugo Moura chega ali várias vezes. Então você tem uma troca de passes muito grande naquele setor. Será que caberia num setor que exige tanta coletividade, tanta associação, tanta troca de passes para gerar movimentação? Um jogador fominha? Será que esse contexto, ele permite isso? Eu já sinto a primeira dúvida aí, sabe? Eu não acho que se o cara fosse fominha, fominha mesmo, ele se criaria naquele lado esquerdo do campo do Atlético. E pensando no time do Filipão como um todo, sabe? O time do Filipão não é um time de só individualidade, muito pelo contrário. Até agora vem sendo um time muito mais coletivo, de um jogo mais posicional, de, pô, os jogadores se procurando, buscando sempre um companheiro melhor colocado do que, propriamente dito, um jogo que o cara pega a bola, vai pra cima e tenta a solução. Então, esse é o meu primeiro argumento. Meu segundo argumento, é... Os pontas esquerdas, em geral, eles são meio fominhas, né? Os pontas esquerdas do Atlético, eles são meio definidores. Principalmente falando de Vitinho e de Coelho, né? Que são esses jogadores que eles recebem a bola, seja do Christian, seja do Abner, botam a bola no pé, partem pra cima pra definir a jogada, sabe? Ou levando pra dentro, muito provavelmente, pra buscar a finalização. São dois jogadores que finalizam muito bem, tem a finalização como seu ponto forte. Então, naturalmente, vão buscar finalizar ao longo do jogo. E acho importante isso também. Como levar pro fundo e tentar uma jogada pra cruzar pra quem tá vindo de trás. Então, acho que a característica deles é desenvolver uma jogada que você vai ter pelo menos mais um toque ali pra empurrar pro gol. Mas, é ser meio fominha de qualquer maneira. Outro ponto, você tem ali um duelo direto com o lateral adversário, sabe? Então, você precisa gerar vantagens sobre esse lateral, pensando na hora que você vai superar esse lateral. Então, vai chegar um momento que você não vai olhar pro jogador do outro lado do campo pra fazer uma inversão de bola e nem pensar tocar no jogador que tá passando do seu lado. Você vai querer passar por esse jogador pra a jogada continuar acontecendo através do que você imaginou ali, sabe? E levando em consideração mais um ponto, o jogador tem que tomar uma decisão muito rápida, né? Se ele vai dar o passe, se ele vai seguir a jogada. Eu acho que o Coedio, ele vem entregando drible. Eu acho que o Coedio vem entregando velocidade. Eu acho que o Coedio, ele vem entregando uma associação muito legal por esse lado esquerdo. Sabe? É um grupinho ali de Abner, Christian, Coedio. Em alguns momentos Terence, em alguns momentos Nico, que funciona muito bem. E até admitindo um pouco o fato dele prender a bola demasiadamente em alguns lances, o Atlético, ele sofreu muito ao longo da temporada por não ter um jogador com esse intuito de decisão. Com esse cara que, porra, pega a bola e fala Minha gente, eu vou lá decidir mesmo e é isso, sabe? Então, me agrada essa vontade do Coedio sempre estar indo em direção ao gol. É um jogo muito direto. É um jogo, como eu falei, seja por finalização, seja por drible, ele busca ser objetivo. Não é um jogo de firula. Pode até prender um pouquinho a bola demais, mas é um jogo bem direto e também é aquilo, né? O Coedio, ele é um jogador jovem, 22, 23 anos. É um jogador que o Filipão, ele pode chegar, meu filho, tá prendendo demais a bola. Se você soltar aqui nesse, nesse, nesse lance, nessa, nessa e nessa circunstância, eu acho que o jogo pode ter mais fluidez ali pra você e pros seus companheiros, sabe? E eu trouxe alguns números pra tentar mostrar pra vocês que o Coedio, ele sempre tenta ali botar os companheiros numa condição de finalização ou, pelo menos, dar um bom número de passes. Eu separei cinco jogos aqui nessa era Filipão que o Coedio acabou sendo titular. Tocantinópolis, Libertar, Havaí, Caracas e Cuiabá. Então vamos aos números, porque os números, eles não são definitivos, mas eles ajudam a gente a ter uma leitura, né? Contra o Tocantinópolis, o Coedio foi o oitavo jogador que mais deu passes no jogo, pelo Atlético, né? 28 passes. Teve duas assistências pra finalização e foram cinco finalizações. Como eu falei, o Coedio, ele tem essa característica de chuta-chuta, né? Um cara que tem isso como ponto forte, tem que utilizar mesmo. Mas num jogo que o cara dá duas assistências pra finalização, ou seja, ele tá numa zona mais perto do gol e mesmo assim pensa em servir seus companheiros, assim, eu não acho que isso seja característica de um cara fominha. Porque quando fala de um cara fominha, eu acho que é um extremo muito grande. Aquele cara que não vê outra solução ao não ser encerrar a jogada com ele mesmo, sabe? O cara que pensa em passar a bola, eu já não acho que seja tão fominha. Mas o Coedio, ele tenta sempre trazer esse jogo pro chute dele pra tentar resolver algum lance ali. Contra o Libertar, um jogo que, inclusive, o Coedio faz gol. O Coedio deu 24 passes no jogo, foi novamente o oitavo jogador do Atlético a mais tocar na bola, não deu nenhuma assistência pra finalização e foram seis finalizações. Tá vendo? Contra o Havaí, foram 24 passes. Ficou em sexto no time, então foi o sexto cara que mais tocou na bola. Uma assistência pra finalização, uma assistência no jogo. Eu acho que esse jogo contra o Havaí, ele é muito marcante. Eu acho que essa história de Coedio e Fominha começa nesse jogo contra o Havaí, inclusive. Um jogo que ele poderia ter tocado ali pro Canobi, aquela bola que o Pablo enfia pra ele no finalzinho. E como a torcida gosta muito do Canobi e queria o gol do Canobi, começou a gerar uma pressão em cima do Coedio, sabe? Mas é um jogo que ele dá assistência, dá uma assistência pra finalização. Só finaliza duas vezes, então é o jogo mais coletivo do Coedio de maneira geral. Eu acho que inclusive foi um dos melhores jogos que o Atlético teve por esse lado esquerdo, criou as duas situações de gol. O Coedio participa dessas duas construções, seja da primeira, que foi uma troca de passes até o zagueiro ali do Havaí cometer um pênalti, ou seja, é da segunda que o Coedio comete, é da própria assistência. Então acho que esse jogo marcou ele, mas de maneira injusta. Contra o Caracas, ele foi o quinto cara a mais tocar na bola, foram 35 passes. Então a gente já tá falando de um Coedio que deu mais de 100 passes em 4 jogos. Não sei se é Fominha, né? Uma assistência pra finalização, mais um jogo servindo seus companheiros, e foram três finalizações a gol. Já contra o Cuiabá, 12 passes, foi o décimo pra você ver como foi um jogo abaixo do Coedio dessa média que ele tem em relação ao número de passes, né? Duas assistências pra finalização e três finalizações. Então acho que o resumo do Coedio é um jogador que ele tenta resolver o jogo em alguns momentos, sim. Eu acho isso legal, eu vou bater na tecla. Acho muito interessante a partir do momento que você tem jogadores muito técnicos, com individualidade muito acima da média. É importante que esses jogadores botem em prática essa individualidade. Eu não acho que esteja atrapalhando. Contra o Cuiabá não foi um bom jogo, mas eu acho que numa sequência onde boas atuações em sequência elas são vistas, é natural você não ter um jogo tão produtivo, sabe? Então, se você me perguntar, é cornetada ou é coerência chamar o Coedio de fominha? Eu acho que é cornetada. Eu não acho que é 100% cornetada. Eu daria ali 70% cornetada. Acho que o Coedio em alguns momentos prende a bola, sim. Mas eu passo pano nesse processo de prender bola, sabe? Eu acho que existe prender bola e prender bola. Por exemplo, o Vitor Bueno contra o Caracas. Poderia ter soltado a bola ali, onde ele tinha 4 opções. Eu não lembro de nenhum caso, sim, que o Coedio estava marcado e tinha 4 opções livres do lado e preferiu resolver o lance sozinho. Tem esse lance do Canobi ali que ele poderia ter tocado. Óbvio, o Canobi em algum momento chega até a estar impedido, mas acho que fica muito nisso. Acho que o Coedio está contribuindo mais, gerando esse jogo, sendo participativo na construção, finalizando, é uma das peças mais importantes desse time do Filipão aí do que propriamente dita Fominha. Aí você responde. Você acha que é cornetado ou você acha que é coerência? Coedio é realmente Fominha? Então, vou me despedindo. Forte abraço. É nóis! Fominha.